Fala aí meu amigo investidor de e-cash, nossa querida cheque que tá caindo hoje 1.77%, 711 de valor de mercado, milhões de dólares de valor de mercado, volume 17 milhões nas últimas 24 horas. Pessoal, ela está deixando um padrão explosivo de alta, tá? Vou explicar tudo isso aqui pra vocês, mas antes de mais nada, torne-se inscrito do canal e deixe o like. E-cash, pessoal, pode explodir na alta sim, tá? Tá rompendo alguns padrões. Se o Bitcoin continuar subindo, o mercado todo continuar subindo, a gente vai ter aí a e-cash fazendo novos topos. E-cash, eu vou mostrar isso pra vocês agora nesse vídeo, pessoal. E-cash rompeu aqui o padrão de média móvel de 200, mas eu vou começar pelo semanal. E vou chamar a atenção de vocês para a seguinte coisa, e-cash bateu um 1.61 de Fibo, tá? É muita valorização. Ela explodiu esse pivôzão aqui de alta, testou aqui um 1.61 de Fibo. Eu falei pra vocês que a e-cash tem um comportamento explosivo, está deixando um candle de continuidade de alta no semanal, e na próxima semana ela pode abrir e subir sem parar, tá? Então vamos ficar ligados quanto a isso, porque nos indicadores ainda temos espaço pra subir, o MACD tem espaço pra subir, o RSI tem espaço pra subir, e o estocado que ele pode se manter na região de sobrecompra. Então, temos parâmetros para subir tanto no semanal quanto no diário, os do diário ainda são melhores do que o do semanal, mas esse rompimento desse topinho aqui, cravamos o alvo de Fibonacci, meus amigos, isso mesmo, cravamos o alvo de Fibonacci. Agora vamos para o diário, pra gente poder ter 100% dessa noção de preço, tá? De tudo que pode acontecer, e a gente poder aí balizar nossos próximos trades. Veja que estamos em forte tendência de alta, estamos deixando topos e fundos ascendentes, tá? Em grandes fractais. Veja, saímos daqui, deixamos um topo, fizemos um fundo, deixamos outro topo, fizemos um fundo, deixamos outro topo mais alto, estamos deixando o fundo pra possivelmente um topo mais alto ainda. Deixa eu apagar o Fibonacci aqui agora, porque a gente já não vai usar mais esse Fibonacci, vamos usar o próximo Fibonacci. A gente tem aí o preço do Fibo, que pode ser rompido agora, e começamos um novo caminho de alta, o total preço tem que se manter agora acima da média de 200, e continuar rompendo topos, tá, pessoal? Se conseguirmos ir em direção ao pivô de alta que está se formando, nós vamos ter alvo na cheque com mais valorização ainda, tá, pessoal? Ajustando aqui o novo Fibonacci para o novo alvo, lá no 56, tá, no 56, o que daria mais um alvo de valorização bem positivo, puxaria aí mais uma alta de 40%, a depender da força compradora que entre na cheque. Olha que coisa maravilhosa para os investidores. Quanto maior a força compradora, mais dinheiro entra no mercado, quanto mais dinheiro, mais grana a gente ganha para o investidor de cheque. Tá maravilhoso, estamos em padrões de alta. Quando olhamos para o indicador, estocástico virou para cima, RSI voltando a subir, e o MACD, meus amigos. O MACD aí querendo voltar para cima, tá? Então vamos ficar de olho no MACD que ele pode ainda estourar na alta novamente. Então a gente tem aí o MACD podendo subir, estocástico, RSI, todo mundo em tendência de alta, nada além disso, pessoal. Então vamos ver se o dia hoje vai se manter em alta, se vai se manter acima da média de 200, que o ideal é ela fazer esse movimento aqui agora, tá? Pode acontecer um movimento como esse aqui, ó. Um pequeno retorno, uma subida, um pequeno retorno e uma explosão para alta, tá? Então vamos ficar de olho nessa repetição de fractal e um fractal maior. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like, seja um inscrito do canal. Lembrem-se, meus amigos, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço e fui. Até a próxima. Tchau.